Olá, meu nome é Ana Karina, sou daqui de Catanduva, interior de São Paulo, sou formada em maçoterapia, estou fazendo o curso de reflexologia do professor Roberto, fiz a semana do desafio que apareceu no Instagram. Vou dizer que foi assim uma coisa fascinante, porque a cada dia eu não via a hora que chegava o horário de fazer as aulas com o professor, ele deixava todo mundo com gostinho de quero mais, e ele ensinava muito ali naquela semana do desafio, eu imaginei assim, como que não vai ser o curso desse professor então, né? E eu vou te dizer, ele sabe muito e passa tudo para o aluno, ele não é egoísta, ele faz questão que os alunos dele saibam tanto quanto ele, ele é um professor extremamente atencioso, ele responde todas as suas perguntas, se você manda mensagem para ele, ele te responde também, ele não te deixa sem resposta, então, gratidão professor, por todo o ensinamento passado até agora, não vejo a hora de concluir esse curso de dores físicas, de começar o de dores emocionais e depois o terceiro curso do senhor, e fazer parte, um pedacinho, né? de fazer parte da sua equipe de alunos, e quem sabe, né, se é uma pupila sua aqui em Catanduva, poder tirar a dor das pessoas, que é o mais importante, né? Com um simples toque das mãos, isso para mim é o mais importante. Então, antes do que mais nada, gratidão mais uma vez, professor. Obrigada.